O governo do estado decretou o toque de recolher entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Ninguém pode circular nas ruas. A intenção é diminuir a taxa de transmissão do coronavírus. A fiscalização diz que vai ficar a cargo da polícia militar com o apoio das guardas municipais das cidades. A Daniela Calçavara foi para as ruas ouvir a população e ela vai explicar um pouquinho mais desse decreto que não é claro, tá? Com relação a punição, a multa, nada disso. E eu vi um monte de gente perguntando no WhatsApp. Juliano, mas quer dizer que a gente só pega Covid de noite? Só de madrugada? Então, a coisa tá meio esquisita. Vamos tentar entender na reportagem? Eu e você juntinhos? 1h18, enche a tela. O novo toque de recolher vale para todo o estado do Paraná, mas ainda pegou gente de surpresa. O decreto assinado nesta terça-feira pelo governador Ratinho Júnior entra em vigor hoje, 2 de dezembro. Pelos próximos 15 dias, o toque de recolher determina o seguinte. Fica proibida a circulação e também a aglomeração de pessoas em vias e locais públicos entre as 11 horas da noite e às 5 da manhã do dia seguinte. A determinação é uma tentativa de frear o avanço do novo coronavírus e a consequente lotação de leitos hospitalares. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a doença já matou mais de 6 mil pessoas no estado. São quase 283 casos confirmados da covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto no estado está em 84%. Em uma entrevista coletiva online na manhã desta quarta-feira, o secretário municipal de saúde de Londrina apresentou dados comparativos da cidade com outros municípios, como Maringá e a capital Curitiba. Segundo Felipe Machado, por aqui o coeficiente, que é o índice de contaminação, é de 26 mil casos por milhão de habitantes. Está abaixo da média nacional e bem abaixo de outras cidades paranaenses. É evidente que nós vamos seguir o decreto do estado. O objetivo do estado em relação a esse decreto, com certeza, é o melhor possível, no sentido de que restringe a movimentação de pessoas, em especial a gente sabe que são os jovens que nesse horário, dia de regra, estão nas ruas, estão em baladas, estão em festas clandestinas. Durante a coletiva, também foi anunciada a reativação de 45 leitos exclusivos para a Covid-19 no Hospital Universitário de Londrina ainda essa semana. Desse total, 19 são leitos de UTI adulto e pediátrico. Lembrando que nós temos a retaguarda do Hospital do Coração, com 10 leitos de UTI, e o contrato do Hospital do Coração prevê uma ampliação até para 50 leitos, se for necessário. Isso, entretanto, a gente reforça até de forma repetida, que é um processo dinâmico, as pessoas têm que se cuidar, têm que tomar os devidos cuidados. O fato de ter leitos não quer dizer que é um salvo conduto para você sair e fazer o que você quiser. O toque de recolher não deve alterar, pelo menos, por enquanto, o funcionamento de bares, que permanecem até às 10 da noite, com tolerância máxima de uma hora para fechar. O comércio de Londrina também deve ter horário estendido a partir desta quinta-feira, dia 3. Na nossa visão e na pandemia toda, a gente vem falando que é melhor, porque a gente dá mais opções para o consumidor, o consumidor consegue escolher horários mais com facilidade e evita as aglomerações. Para quem se preocupa com o avanço da doença, o decreto é mais do que necessário. Eu acho que seria bom, mas o jovem não está respeitando nada.